Se inscreve no canal! Família Spider-Man! Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Família Spider-Man! E hoje é o que, Miguel? O que está acontecendo hoje aqui? Aniversário de 5 anos! Quantos aninhos? Fala para os amigos que você está fazendo! 5! Mostra o 5 na mesa aqui! Nossa, cadê o 5? Está em cima do bolo, está aqui o número 5 e também tem o 5, o que é aquele 5? É de Lego? Muito legal! Faz o tio aqui que nós vamos mostrar a sua festa! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Deixa eu mostrar esse tênis aqui! É um tênis! O que é pequeno Spider-Man esse tênis? Dinossauro! É de dinossauro! É um dinossauro! É um dinossauro ou um jacaré? Ele tem uma corcova aqui, uma barbelinha atrás! O que será que é? É um dinossauro ou um jacaré? É um dinossauro! É um dinossauro! É um dinossauro! É um jacaré ou um dinossauro? Muito legal a sua festa! Pequeno Spider! Vamos mostrar para os amigos o que você ganhou na festa? E essa roupa, o que você ganhou? Essa roupa do Superman é da minha festa! É da tua festa que você ganhou de aniversário essa daí? E o que você ganhou mais aqui para mostrar para os amigos? Uma ratoeira! Nossa, como funciona a ratoeira! Se eu colocar a mão aqui, o que acontece? Pode pegar o queijo? Não! Olha a foto! Eu pego o teu dedo! Eu pego o teu dedo! Pera aí! Você tem que tentar pegar o queijo! Esse foi um dos brinquedos! Muito legal! Esse daqui! Ó! Consegui pegar um, eu acho! Consegui pegar um queijo! Vem lá! Deixa eu ver se eu consigo pegar outro aqui! Ela não vai pegar! Ah, peguei outro! Peguei mais um! Ah, é? Agora dá para pegar! Ei! Ai! Vai ter que devolver os dois! Peguei o que mais você ganhou aqui! A ratoeira! E essa bola aqui, ó! É uma bola que flutua! Ela flutua! Vamos ligar ela para os amigos verem aqui, ó! Ela flutua! E ela canta a música ainda! Ela flutua no chão! Chuta para mim! Eu nem dei para fazer sem música! Uou! Olha aqui! Ela flutua, amigos! Chutei! Uou! Olha que legal! Essa bola é muito legal! Dá para colocar sem som! Dá para colocar sem som também? Olha só! Ela também fica só flutuando sem o som também! Sim, eu gosto sem o som! Ah, muito legal! O que mais que você ganhou aqui? Eu ganhei essa pista aí do Batman! Essa pista da Hot Wheels aqui, que também... Ela vem o quê? Vem o bonequinho do Batman! E caiu o Batman! Caiu o Batman! Muito legal o bonequinho do Batman que tem aqui! E também dá para juntar a base do Coringa! Dá para juntar a base do Coringa atrás, né? Sim! Mas uma base do Batman com o carro! É muito legal! Vem o carro do Batman também! O que mais que veio aqui também? Um Lego! Que nós... Esse aqui nós não abrimos ainda, né? É um Lego que tem... Tem 200... Quase 200 peças esse Lego aqui que a gente vai montar! Dá para montar três tipos de veículos aqui! E também dá para montar esse veículo aqui sem ter... Nossa! Nós vamos montar depois para os amigos também! Vamos mais! O que mais você ganhou de aniversário? Além de todas essas roupas aqui que são muito legais! A jaqueta! Ganhou um monte de roupa também que é muito legal! E essa Nerf aqui, ó! Nerf Dark! É do Free Fire! Veio o óculos! É! O óculos é da Nerf também! Veio o óculos! A arma que dispara os dardos! Esses dardos aqui... Eles grudam na roupa! Veio a roupa também, né? Cadê a roupa da Nerf aqui, ó? Veio a roupa! Aqui, ó! Porque a gente dá o tiro aqui, ó! E os dardos ficam presos aqui, ó! Fica preso na roupa! Essa Nerf! E também uma Nerf do Capitão América! Como que é essa Nerf do Capitão América aqui? Ó! Tem que carregar... Ou você usa sem mira... E carrega aqui atrás... Você usa sem mira... Nossa! Vai muito longe! Ou você usa com mira... Ou tem a mira laser também... Ou tem a mira... Ou tem a mira... Quanto presente! Ou você pode mirar com a mira... Eu gostei também dessa camiseta tua... Ou você pode mirar aqui, ó! Ah! Mira aí! E dá um super tiro! Sim, peraí! Eu recarreguei! Atirar! Atirar! Nossa! Foi muito longe aqui o dardo, ó! Quem gostou tem que fazer o quê? Dá um... Dá um joinha! Quem não é inscrito, se inscreva no... Canal! Ah! Comente o que vocês acharam! Comente lá no nosso Instagram! Não é, Pequeno Spider? Sim! E quem aqui vai fazer o tchoo? Eu que vou fazer! Eu vou correr! E agora eu vou pular naquela piscina de bola! Tutu, 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 tutu! Tchoo! 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 Tchoo!